Olá, internautas! Tenham todos uma boa tarde, uma excelente véspera de Natal e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez em nosso quarto encontro ou quarta conferência aqui online através da nossa página Gnosis Brasil dentro dessa série de temas que temos visto desde o dia 3 de dezembro falando sobre os mistérios do esoterismo crístico e é uma alegria estar aqui reunido com todos novamente. Primeiramente também gostaria de me apresentar, meu nome é Ivan Martins, sou um dos instrutores do Instituto Gnosis Brasil e é uma alegria podermos hoje aqui tratar desse quarto tema que vamos ver hoje, que é o simbolismo esotérico do Natal, fechando aí esse ciclo de quatro conferências, de quatro temas que tivemos, os temas foram o esoterismo crístico no dia 3 de dezembro, no dia 10 vimos sobre os três aspectos do Cristo, tema bastante interessante do qual gostaríamos de relembrar alguns pontos sobre isso que foi visto. No último domingo, dia 17, tivemos um tema administrado sobre os doze apóstolos do nosso Cristo interno, então todos foram temas muito interessantes dentro dessa dentro dessa área dos estudos gnósticos e hoje vamos combinar esses estudos estudando, como já comentava, o simbolismo esotérico do Natal. Então, enquanto os nossos internautas aí vão chegando, gostaria de falar rapidamente sobre o que é a nossa instituição, o Instituto Gnosis Brasil, pois talvez tenha aí algumas pessoas que estão entrando em contato com a nossa instituição pela primeira vez hoje, através dessa live. Então, rapidamente, a nossa instituição, ela é uma instituição sem fins lucrativos e que tem por único e exclusivo o objetivo de fundir a mensagem gnóstica a todas as pessoas sem nenhum tipo de distinção, de credo, de nenhum tipo de relação nenhuma com nenhum tipo de religião. O Instituto Gnosis Brasil, além de funcionar dessa forma em todas as suas localidades, ela faz parte hoje de uma federação internacional composta por instituições onde ela está presente em mais de 30 países. Aqui no Brasil já estamos presentes em todos os estados brasileiros, em todas as capitais de nosso país e já nos encontramos em cerca de 110 cidades funcionando com sedes locais, onde ocorrem palestras, cursos, workshops e uma série de atividades, todas 100% gratuitas, já visto nos fundamentos da nossa instituição, que é ser uma instituição filantrópica. E ela foi fundamentada e é fundamentada nos ensinamentos deixados pelo doutor e grande mestre gnóstico, Samael Aonveor, que na segunda metade do século passado deixou um compêndio de mais de 80 obras acerca do que é o gnosticismo em todas as suas áreas e expressões. E essas obras, esses tratados, fundamentam todos os estudos que são realizados e eventos em nossa instituição em âmbito internacional. E falando um pouquinho sobre, lembrando um pouquinho do que vimos em nossos últimos encontros, vimos aí sobre, no dia 3, como eu comentava, um pouco sobre o esoterismo crístico e seus simbolismos. E também no dia 10, vimos um tema abordando sobre três aspectos do Cristo. E esse foi um tema muito interessante, porque nesse momento, nessa conferência, foi possível ver ali que a separação da palavra de Jesus, esse grande mestre, esse grande sábio que passou pelo nosso planeta, separando o que foi esse grande mestre, esse grande ser, da palavra Cristo. Já que muitas pessoas têm essa visão unificada de que quando estamos falando do Cristo, estamos falando de Jesus, quando na verdade nós vimos nesse tema que há uma distinção, existe uma força que vimos, que chama-se, ou que é conhecida como Cristo, esse Cristo grande, ou esse Cristo Sol, ou também esse Logo Solar, essa força que palpita em cada átomo de vida em nosso planeta, que tem como uma de suas grandes expressões o próprio Sol, mas essa força que palpita em tudo que há vida, chamamos de Cristo Cósmico, ou desse Cristo grande, ou desse Cristo grande, ou dessa força maior que alberga e ilumina a todos nós. E quando eu falo de ilumina, não necessariamente fisicamente, através da luz do Sol, mas senão que ilumina a nossa vida orgânica, a nossa vida espiritual. Também nós vimos que, além desse Cristo Cósmico, dessa força maior, existe em nós um Cristo íntimo, uma semente, uma pequena fagulha dessa grande luz, que se encontra dentro de cada um, se encontra no mais profundo de cada um de nós. E esse Cristo íntimo é isso que impulsiona, que nos traz a todos nós, esses lampejos, esses impulsos, que também chamamos de inquietudes espirituais, que muitas pessoas possuem, que é essa ânsia, essa vontade de conhecer mais, de entender mais o sentido da vida, o sentido de sua existência, o porquê estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, e tudo isso, essas inquietudes todas, provém dessa semente, dessa fagulha, dessa grande fogueira, dessa grande luz, que chamamos de Cristo íntimo. E vimos também nesse mesmo tema que, além desse Cristo Cósmico, dessa força maior que ilumina a todos, além desse Cristo íntimo, que existe no interior de todos nós, de todos os seres humanos, existe também o que chamamos de Cristo histórico, que são esses homens que se prepararam, que trabalharam sobre si mesmo, arduamente, levando uma vida de grandes sacrifícios, eliminando de si uma série de debilidades, transformando a si mesmo e convertendo-se em grandes sábios, em grandes focos de luz para a humanidade, e dentre eles, Jesus, ou como a grande maioria conhece, como Jesus Cristo. Esse grande sábio, esse grande mestre, foi um desses, do que chamamos de Cristos históricos, ou esses homens que encarnaram, que levantaram dentro de si essa força chamada Cristo íntimo, converteram-se em grandes focos de luz, em grandes mensageiros da humanidade, e conseguiram se fusionar com essa força maior, com esse chamado Cristo Cósmico. E, assim como Jesus, muitos outros foram, vamos, inclusive, nesse mesmo tema citar alguns deles, que chegaram a esses níveis, e também impactaram profundamente na história da humanidade. E nós vamos ver hoje que esse simbolismo do Natal, que vamos hoje estudar, tem uma conexão muito grande com esses mistérios do esoterismo crítico, que se processam dentro de cada um de nós. Vamos ver nesse tema de hoje, que não vamos estudar sobre a história de um grande homem, de um grande mestre, se não vamos estar estudando hoje, na verdade, sobre a história de cada um de nós, de todos nós que buscamos autoconhecernos, que buscamos despertar essa luz que carregamos dentro, fazê-la brilhar, fazê-la crescer, fazê-la se desenvolver. E no último domingo foi falado sobre os doze apóstolos de nosso Cristo íntimo, ou de nosso Cristo interno. Então foi também muito interessante, visto que nesse último encontro nós vimos que esses doze apóstolos que existiram, de fato, na história, que foram também grandes mensageiros, grandes sábios, eles são também representação de mistérios, de forças que carregamos dentro de nós. E vimos muito bem na palestra aí ministrada pelo Lucas Bá sobre os valores que correspondem, sobre esses mistérios que correspondem a cada um desses apóstolos, que nada mais são, repito, do que forças que carregamos dentro de cada um de nós. Então, assim como existiu um Cristo histórico, um grande ser que se integrou com essa grande força chamada Cristo, também existe um Cristo íntimo. Assim como esse grande homem teve ao seu redor doze apóstolos, doze mensageiros, dos doze grandes sábios que lhe ajudaram em sua caminhada, dentro de nós também existe, existe aqui agora também esses mesmos mistérios, esses mesmos sábios, essas mesmas forças que nos auxiliam, que nos ajudam em nossa caminhada, em nosso processo de despertar, de acordar, de autoconhecernos. Já que a palavra Gnosis também é uma palavra que vem do grego, é de origem grega e ela significa conhecimento, mas esse conhecimento que vem de dentro, esse conhecimento que nós conseguimos extraí-lo ou adquiri-lo através de um processo de introspecção, através de uma caminhada, de uma entrada ao nosso mundo interior. Então, desta forma, adquirimos isto que chamamos de Gnosis, esse conhecimento que também foi estudado e difundido em diversas e grandes culturas na história da humanidade, que visa o homem conhecer a si mesmo, conhecer quem ele realmente é, conhecer suas origens, de onde ele veio e qual o sentido de sua existência. Então, por isso, inclusive, a nossa instituição leva também esse mesmo nome, Instituto Gnosis Brasil, Instituto Gnóstico. Bom, então, feito essa pequena introdução, espero que todos os internautas que estão se preparando para estar conosco aqui nessa live, nessa conferência ao vivo, já estejam aí chegando, já estejam aí presentes e vamos então dar início ao nosso estudo de hoje à tarde. Peço que aqueles que tiverem suas perguntas, suas dúvidas, já podem, ao longo da palestra, ir postando que a nossa equipe de apoio vai estar aí selecionando todas essas perguntas, filtrando elas, selecionando todas elas para que ao final do nosso estudo possamos aí responder o máximo possível delas e tirar qualquer dúvida que possa existir. Bom, então, dando início à nossa conferência, à nossa live, ao estudar o esoterismo por trás, os mistérios por trás do Natal, é importante também estudarmos um pouquinho a origem dessa festividade, já que o Natal, muitos acreditam que essa festividade ou essa comemoração religiosa, que ela surgiu com a chegada, com o nascimento de Jesus, o Cristo. Então, muitos associam que o Natal é a celebração do nascimento desse grande mestre, desse grande ser. E nós vamos hoje aqui ver que, na verdade, o Natal é um culto, é uma festividade religiosa muito antiga, inclusive, muitos dizem que é mais antiga que a própria humanidade, que a própria civilização, porque em todas as grandes culturas, as grandes religiões, esteve presente esta celebração, essa cerimônia, essa festividade que nós chamamos de Natal, ou as festas natalinas, porque, na verdade, o Natal, ele é um culto ao sol. sempre foi, em antigas culturas, sempre existiu essa veneração a um Deus sol, a uma divindade que tem como expressão o sol, mas como uma força oculta por trás dele. Então, muitas culturas sempre esteve presente esse culto ao sol, ao Deus sol. inclusive, se a gente for ir voltando na história da humanidade, vamos vendo que diversas religiões antiquíssimas cultuaram ele, como no próprio na cultura dos persas, há dois mil anos antes de Cristo, se cultuava o sol entre os celtas, se comemorava, se tinha essas festividades nesse período do Natal, festejando a chegada desse Deus sol, e por que muitas culturas entre os egípcios havia essas mesmas festividades entre os celtas, entre os persas, entre os hindus, entre os antigos gregos. Então, sempre essa época do ano, esse período, havia grandes festividades, sempre em honra a essa divindade solar, ao Deus sol. Então, na verdade, um dos motivos é porque nesse período que inicia a partir do dia 22 de dezembro, na verdade, no hemisfério norte do planeta, inicia o que chamamos de solstício de inverno, que é esse período do ano, que é esse período onde a noite é a maior, a noite mais longa do ano, o período do solstício de inverno, e o dia é menor e a noite é maior. Então, por isso que, até já entrando num próximo ponto, por isso que 25 de dezembro, então, colocamos aqui por que o 25 de dezembro é esse período, porque justamente nessa época, nesse período do solstício, a noite é mais longa, o dia é mais curto, e esse é o período onde nasce nasce, se cultua o nascimento, inclusive a palavra natal, se formos olhar na sua origem, no latim, significa nascer, então, significa o culto a um nascimento de uma força, e justamente esse é o período do ano onde o dia é menor e com o passar dos dias, a noite vai diminuindo e o dia vai ficando mais longo, então, em símbolo, simbolizando essa força, esse Deus Sol, ou, como vimos em temas anteriores, esse Cristo cósmico, essa força grande que emana e que ilumina todos nós, ela é pequena e vai dia após dia ficando maior, ou seja, o dia vai ficando mais longo, simbolizando esse nascimento, esse crescimento dia após dia dessa força que vai se desenvolvendo, vai crescendo, e por isso que esse período do solstício de inverno era onde ocorriam todas essas comemorações em todas essas antigas culturas que eu citei há pouco, e por isso que do 24 para o 25 ficou marcado esse dia onde essa força é pequena e ela cresce, ela nasce e vai crescendo, 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 e inclusive entre os romanos, inclusive no segundo século depois de Cristo, o imperador aureliano foi quem instituiu essa comemoração que batizou, digamos assim, como o dia do sol invicto ou o dia do Deus sol invicto que ficou coroado ou ficou com esse nome, esse culto que na verdade na época, estamos falando de dois séculos após a chegada de dois séculos depois de Cristo, estamos falando era na época uma festividade pagã, então esse dia de comemorar o Deus sol invicto que era uma festividade, era um feriado romano na época, era um dia de festa, era um dia onde se celebrava esse culto a esse mesmo Deus sol, então esse imperador aureliano foi quem introduziu essa formalizou, a partir dele ficou formalizado esse sendo o nome dessa festividade e somente quatro séculos depois de Cristo foi quando a igreja católica então como um meio de introduzir o cristianismo entre a sociedade na época associou que o melhor data para o nascimento de Jesus era o dia 25 de dezembro que era o mesmo dia que se celebrava o dia do sol invicto então porque na verdade esse dia é o dia em que se celebra o nascimento do Deus sol do Cristo do Cristo cósmico então por isso que a igreja católica na época decidiu colocar esse como sendo a data do nascimento de Jesus porque inclusive o povo já celebrava esse dia celebrava esse período do ano então foi um processo também de assimilação do cristianismo pelo povo na época e foi uma forma de ir fazendo com que o povo assimilasse essa nova cultura religiosa que o império romano na época adotou como sendo a religião do império romano então foi um processo de transição então porque essa época repito sempre foi celebrada então o natal como sendo o nascimento de Jesus não é assim que digamos sempre foi apesar de que muitos talvez por desconhecimento acreditam que seja essa celebração que é feita mas na verdade entre hoje para amanhã então véspera e a chegada do natal então toda a história da humanidade como comentavam celebrava a chegada desse dessa grande força desse grande Deus Sol que nasce então sempre nesse momento nessa época tão especial e é algo interessante de ver que é uma força tão presente na humanidade que é um período do ano onde muitas pessoas se tornam mais caridosas muitas pessoas às vezes passam o ano inteiro num processo totalmente podemos dizer assim mecânico ou inconsciente levando a vida e quando chega esse período muitas pessoas buscam fazer caridade buscam olhar para o lado um pouco mais ajudar as pessoas fazer ações junto a instituições ou mesmo ações locais em seus bairros enfim ações relacionadas à caridade então se observa claramente que é um período perdão onde o mundo ele se volta ele se torna mais um pouco mais infundido por essa por essa força que de verdade ela se move em todo o planeta e entra em todos os corações em todas as pessoas porque como falávamos no início assim como existe um Cristo cósmico uma força cósmica que se manifesta nesse dia que 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 se move nesse dia existe essa mesma força como uma semente nossa e ela também recebe se conecta com isso e por isso que a humanidade ela de maneira assim muito ampla ela é atingida por isso claro que uns uns são mais impactados que outros e aí entram aí na particularidade de cada um né o desenvolvimento íntimo de cada um mas isso é uma é uma realidade que podemos facilmente constatar e como citavam né então diversos foram as as divindades ou os deuses ou os mensageiros ou heróis de muitas religiões que nasceram nesse mesmo dia então Auros há três mil anos antes de Cristo ele também é celebrado no Egito como 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 ter nascido também nesse mesmo dia no 25 de dezembro Mitra né como falava entre os persas dois mil anos antes de Cristo Hates né esse Deus também na mitologia grega que se tornou muito forte o culto a essa divindade entre o século quarto e terceiro antes de Cristo é também na nascia nesse mesmo período Hércules na mitologia grega da mesma forma Krishna entre os hindus então próprio Jesus né como falávamos né se cultua o seu nascimento nessa data nesse período e muitos foram os mensageiros ou as divindades que em suas respectivas religiões ou as respectivas culturas nasceram nesse período né foram ou melhor foram o seu nascimento é simbolizado nessa época porque foram como repito é um momento onde essa força ela começa através de uma expressão física que é o solstício né ir se manifestando ir dando o que nós chamamos de uma nova um novo ciclo de atividade uma nova oitava esotérica como também chamamos dentro do gnosticismo dentro do esoterismo gnóstico e essas divindades todas também foram simbolizadas o seu nascimento nesse período né então é o que é o natal né como como citava antes então se for lá pela raiz né a origem desse termo vindo do latim simboliza é o nascimento significa nascer né e esotericamente falando simboliza o nascimento do cristo então o que é o natal né então sim é o nascimento dessa força do cristo e essa celebração ela tem esse aspecto externo né como falávamos até agora mas o que é ou o que seria um natal individual já que se existe uma força um cristo cósmico que tem a sua celebração né iniciando hoje a meia noite né essa é essa celebração a essa força se nós também possuímos um cristo interno ou um cristo íntimo esse mesmo natal também deve né deve ocorrer nos nossos corações no nosso no nosso mundo interior esse natal ele também precisa acontecer dentro de nós então por isso que esotéricamente falando o natal existe a sua repercussão externa mas existe a sua repercussão interna e o natal como um nascimento do nosso cristo íntimo interior é o que nós como estudantes gnósticos como autênticos buscadores da sabedoria dessa sabedoria que se encontra no interior no nosso mundo interior esse é o autêntico natal que nós perseguimos que nós anelamos que nós buscamos que é o nascimento do nosso cristo interior em nosso coração e por isso que na simbologia cristã fala-se que Jesus nasceu em uma manjedoura rodeado de animais de todos os tipos e espécies e sabemos que na verdade isso é um tremendo simbolismo de algo que acontece e se processa em nosso em nosso interior porque essa força esse nascimento desse cristo desse cristo íntimo em nosso mundo interior o desenvolvimento dele dentro de nós se dá em meio a esse mesmo estábulo repleto de animais que na verdade simbolizam todos os nossos todas as nossas debilidades isso que nós chamamos de ego ou de eu pluralizado ou eu psicológico é o que nós é a representação desses mesmos animais e quando falamos de ego ou de eu pluralizado ou eu psicológico nós estamos falando disso que na mesma cultura cristã é chamada dos sete pecados capitais ira luxúria cobiça inveja gula preguiça então todas essas facetas psicológicas que carregamos dentro de nós e que também chamamos de defeitos psicológicos como na cultura budista é chamada desses agregados psíquicos ou dessas podemos dizer dessas forças que foram que se agregaram a nós devido a maus hábitos a comportamentos desequilibrados que fomos tendo ao longo de nossa vida foi gerando gestando em nós esse estábulo repleto de debilidades que carregamos não somente através do nosso comportamento mas também através de nossos pensamentos de nossas emoções de nossos sentimentos então por mais que muitas vezes a pessoa acredite que ela seja uma pessoa pacífica e capaz de ferir alguém muitas vezes em nossos pensamentos já tivemos vontade de matar vontade de bater em alguém vontade de agredir uma pessoa em nossos pensamentos muitas vezes ficamos tão bravos que em nossa mente em nossa imaginação nos vemos fazendo essas coisas tendo atitudes que repito perdão talvez jamais tivemos ou talvez jamais vamos vir a tê-las em nossa vida mas em nossos pensamentos em nossas emoções em nossa imaginação muitas vezes já tivemos isso é símbolo de que esses animais simbolizados nessa passagem da mitologia cristã esses animais nós carregamos dentro de nós e esse Cristo essa luz ela vai se desenvolvendo ela vai brotando em nós em meio a esse estábulo em meio a debilidades de todo tipo ou seja a pessoa ela segue carregando dentro de si a ira como comentava a cobiça a vaidade a impaciência mesmo ela tendo tudo isso dentro dela mesmo nós carregando dentro de nós todas essas essas debilidades seja a nível físico a nível mental a nível emocional como comentávamos aqui mesmo tendo tudo isso dentro de nós vai se movendo uma pequena luz uma pequena chispa que vai que nasce e que vai se desenvolvendo vai se desenvolvendo vai crescendo em meio a esses animais em meio a este estábulo então essa é uma parte muito bonita da simbologia do simbolismo cristão que é o nascimento do Cristo em meio a a essa quantidade de imperfeições que carregamos dentro de nós e isso é bonito porque também é um símbolo de esperança que devemos sempre carregar conosco de que por maior que sejam as debilidades que por maior que sejam as imperfeições que carreguemos dentro de nós essa luz ela ela segue ela seguirá se desenvolvendo à medida que vamos dando os nossos passos né pra frente e avante dentro disso que é esse processo do autodescobrimento esse processo maravilhoso do despertar da consciência e outra simbologia muito interessante que faz parte dessas festividades natalinas é o nascimento de Jesus em Belém inclusive já é comprovado os historiadores já comprovaram isso que na verdade na época em que Jesus nasceu a cidade de Belém nem existia ela foi existir alguns séculos depois então se ele de fato não nasceu em Belém então por que que na nessa isso que chamamos de simbolismo cristão né nessa mitologia cristã fala-se que ele nasceu lá em Belém então quando analisamos o termo a palavra Belém é um termo de origem caldeu e que significa né a sua o seu significado né é torre de fogo como colocamos aqui na nossa apresentação então torre de fogo é o significado desse termo né dessa palavra né Belém então aí nós vamos conectando com isso que que estávamos falando já nos últimos nos últimos slides aqui que que o nascimento desse Cristo íntimo agora analisando o nosso desenvolvimento espiritual né nosso é o nosso mundo particular o nascimento dessa força se dá em Belém ou nessa torre de fogo e a torre é um símbolo esotérico de nossa coluna de nossa coluna vertebral e o fogo é um símbolo também esotérico de todas essas energias que movem né a nossa vida o nosso organismo e em especial a energia criadora a energia sexual que é a energia também que sabemos que é capaz de dar a vida a um novo ser e por isso que ela é também simbolizada como como nessa terminologia como um fogo como como algo que 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 renova incessantemente a natureza então esse esse essa torre de fogo que na verdade todos a possuímos que estamos falando do nosso organismo do nosso da nossa estrutura física interna essa torre de fogo é aí que nasce é aí que se gesta ou se processa esse nascimento dessa força dentro de nós e e depois vamos vamos falar um pouquinho sobre sobre digamos assim a aplicação prática dessa desses princípios um pouquinho mais à frente aqui na nossa apresentação mas essa essa torre de fogo ela se acende ela se ela se forma em nós quando nós começamos a transformar como nós chamamos em esoterismo transmutar a transformar em nós essas energias que circundam todos os nossos os nossos centros energéticos também chamados de chakras ou de vórtices quando nós começamos a fazer uma série de transformações dentro de nós nós colocamos em atividade essa chamada torre de fogo começamos a acender ela dar vida a ela e porque é nela ou através dela que nasce essa força nasce se gesta e começa a se expandir em nós essa força chamada Cristo íntimo o nosso Cristo interno e essa luz que carregamos dentro de nós simbolizada também pela nossa alma por essa por essa fagulha dessa força maior que carregamos dentro de nós através dela então é que vamos dando os nossos passos e realizando esse mistério do Natal dentro de nós dentro de nós e outro simbolismo que também está presente dentro desse processo do nascimento do Cristo é a passagem desses três personagens dos três reis magos que guiados por uma estrela encontram onde está onde está aí Jesus ou Cristo nascendo dentro desse estábulo dentro desse estábulo e esses três reis magos eles são guiados são vão se localizam em meio à noite em meio à escuridão por essa por essa estrela que é também conhecida como selo de Salomão essa estrela de seis pontas que é também um símbolo esotérico disso que é o logo solar o Cristo cósmico essa força maior essa estrela dentre os seus vários símbolos que ela contém ela simboliza também esse Cristo cósmico anunciando o nascimento de um novo Cristo histórico nesse caso de um novo e grande mestre se levantando surgindo dentro de suas próprias dentro de seu próprio digamos assim dentro de sua própria escuridão se iluminando e essa essa força digamos assim se conectando anunciando a chegada desse desse homem ou desse grande mestre desse grande sábio que levantava dentro de si esse mesmo Cristo porém íntimo interior ou interno de cada um de nós e interessante também dentro do simbolismo é que esses três esses três reis magos levavam consigo presentes e os presentes eram ouro incenso e mirra e o ouro incenso e mirra são símbolos também da castidade o ouro é símbolo da castidade o incenso é um símbolo da mente pura e a mirra é um símbolo da justiça então essa castidade que não tem que é importante salientar que quando falamos de castidade não estamos falando de celibato estamos falando do correto uso de nossas energias da correta transformação dessas energias em nós e que quando falamos de uma mente pura estamos falando de uma mente equilibrada de uma mente organizada de uma mente que sabe dirigir seus pensamentos corretamente conscientemente e de uma forma muito reta visto que hoje o que se processa em nós é justamente o contrário nós muitas vezes tentamos parar de pensar por um minuto e não conseguimos às vezes tentamos que pensamentos inadequados ou negativos não se processam em nossa tela mental e nós muitas vezes também não conseguimos mostrando que nós não temos uma mente unificada pura e equilibrada que isso é um processo que também corresponde a todo estudante gnóstico que busca realmente se autoconhecer que busca realmente despertar que é equilibrar unificar a sua mente e a justiça como sendo esse último dom esse último presente que esses reis magos porque também reis o rei é símbolo é um grau que simboliza poder e esse poder não é o poder material do dinheiro dos reinados físicos ou financeiros e sim o poder no sentido da pessoa que já domina a si mesmo que já domina completamente o seu mundo interior isso é um símbolo de poder e por isso que esses reis magos eram reis eram senhores de si mesmo e magos porque na verdade a magia é um símbolo também do manejo das energias que carregamos dentro de nós de uma forma sábia de uma forma equilibrada e por isso que eles levam perdão dentro da simbologia levam esses dons que é a castidade que é uma mente pura e que é uma justiça e essa justiça não é sermos justiceiros ou sermos aqueles que podemos dizer que definem quem está certo ou quem está errado essa justiça na verdade é um símbolo desse perfeito equilíbrio entre ajudar o próximo entre dar o que necessitamos as pessoas nem dar de mais nem dar de menos vemos aí a justiça como uma expressão viva disso que é o equilíbrio a retidão em nosso comportamento em nossas ações em nossas em nossas palavras ou seja não não dar de mais e nem dar de menos ou seja não não ser aquele aquele bonzinho que todos passam para trás porque quer ser uma pessoa boa mas também não ser aquela pessoa má aquela pessoa egoísta perdão que por não querer ajudar ou por não querer ser passado para trás não ajuda ninguém e duvida de todos então essa é a correta digamos assim expressão disso que é a justiça em nós como sendo um dom que 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 na simbologia é dada né para aquele que que permite que essa luz que esse Cristo se desenvolva que nasça dentro de cada um de nós e já indo já para a parte aqui final de nossa de nossa conferência de nossa de nossa live né vou aqui falar um pouquinho agora sobre a árvore de natal que é também um símbolo né presente dentro dessas festividades né dentro dessas festividades natalinas e é importante sabemos que existe né uma um profundo significado esotérico por trás da árvore de natal que é essa podemos dizer essa correlação dela com inclusive colocamos aqui a imagem da árvore sefirótica da cabala porque essa árvore ela simboliza ela simboliza o nosso mundo interior quando falamos da árvore da cabala da árvore da vida vemos na parte mais inferior do seu desenho malcute como sendo o nosso corpo físico e todos os chamados ciferotes ou todas essas esferas que estão acima dessa árvore da vida chegando até o sol topo que no topo dela encontra-se essa parte chamada keter também que significa pai aí vemos esse caminho da parte humana nós como também uma expressão física desse mesmo deus que habita dentro de nós que habita no topo dessa árvore e por isso que a árvore de natal ela tem uma correlação com essa mesma árvore da vida porque no topo da árvore de natal ela deve ter uma estrela e essa estrela simboliza esse mesmo keter da cabala esse mesmo pai esse mesmo deus interno ou interior que habita dentro de nós e essa árvore ela deve estar a árvore de natal ela deve estar enfeitada cheia de de esferas aí de símbolos luminosos né muito demonstrando uma árvore encantada né majestosa brilhante porque justamente todo esse brilho todas essas luzes contidas na árvore de natal elas simbolizam todas essas partes internas que carregamos dentro de nós ativas em perfeita expressão em perfeita atividade e em perfeito equilíbrio com todos com toda a nossa estrutura interna então vimos na conferência interior que carregamos doze apóstolos de nosso Cristo íntimo e na verdade esses doze apóstolos essas doze forças estão simbolizadas nessas luzes e como vimos na conferência anterior se colocarmos essas forças em atividade em nós estaremos acendendo essa árvore de natal tornando ela brilhante então torná-la brilhante viva e com muitas luzes é o que nós anelamos e por isso que nesse dia nesse período faz parte das tradições então montar essa árvore dentro de casa em nossas famílias em nossos lares simbolizando que esse nascimento dessa força que tornar essa árvore brilhante cheia de luzes cheia de virtudes cheia de dons que é o que nós anelamos é algo que parte desde nosso lar desde nossa casa então ninguém se faz sábio nas ruas andando por aí afora todo sábio se fez sábio partindo partindo de casa o verdadeiro sábio como nos ensina o nosso grande doutor e mestre Samael o grande sábio é o na verdade o bom dono de casa aquele que sabe dirigir o seu lar a sua casa a sua família com consciência com amor com equilíbrio com o que é a viva expressão do topo dessa árvore natalina dessa estrela brilhante que simboliza o nosso ser o nosso Deus essa força esse mesmo Cristo em seu esplendor e por isso que é lá dentro da nossa casa do nosso lar ali é que deve essa árvore se acender ali é que essa árvore deve se tornar viva ali que essa árvore deve brilhar incessantemente porque aquele como nos ensina Samael é aquele que se torna um bom dono de casa um bom um bom mestre de seu lar ele se tornará com certeza um bom mestre e um grande sábio para a humanidade para a sociedade para com todas as pessoas com quem convivemos em nosso trabalho em nossas amizades em todos os círculos que nós fazemos parte da nossa sociedade porque aquele que torna essa árvore luminosa que faz com que seus dons floresçam e se desenvolvam aquele que faz isso ele faz com que a sua árvore de natal interna que a sua árvore da vida como estudamos na cabala ela se acenda ela se torne majestosa ilumine a si mesmo e ilumine a todos que estão a sua volta isso é um dos sentidos de existir do conhecimento gnóstico isso é um dos sentidos por trás desse esoterismo crítico que viemos estudando nesses últimos domingos aqui em nossa página aqui em nosso canal e isso é maravilhoso porque na verdade da simplicidade do nosso comportamento da simplicidade de nossa forma de pensar de uma forma da simplicidade da nossa forma de nos expressar de deixarmos com que nossas emoções se processem de uma forma muito simples e equilibrada é que vai fazendo com que a nossa árvore de natal brilhe e brilhe intensamente que é o que nós todos anelamos nesse dia nesses dias de natal nesses dias que celebramos esse momento tão especial que é o natal que como vimos a palavra natal vem de nascer desse nascimento espiritual e já culminando aqui a nossa conferência a nossa live gostaríamos de falar como sempre fazemos em muitos encontros em muitas palestras em muitos estudos das diversas áreas do conhecimento gnóstico que tudo isso que falamos até agora ou tudo isso que estudamos hoje na verdade se processa o nascimento desse Cristo íntimo ele é um processo diário ele é um processo que vai se dando no dia a dia de cada estudante em sua vida no seu diário viver através de uma forma podemos dizer sintetizada se formos sintetizar o que devemos fazer para que esses mistérios se processem em nós é justamente trabalhar com o que nós chamamos e conhecemos dentro do esoterismo gnóstico perdão de três fatores de revolução da consciência esses três fatores de revolução da consciência que é o que nós chamamos de morrer nascer e sacrifício pela humanidade é a síntese do conhecimento gnóstico é a síntese desses ensinamentos e é a síntese para o nascimento ou esse processo do natal interior do nascimento de nosso Cristo interior então esse morrer não é a morte física e sim é a eliminação dos nossos defeitos como falávamos antes dos nossos agregados psíquicos como também é conhecido desse eu pluralizado que carregamos dentro então esses aspectos egóicos como falávamos a ira luxúria cobiça inveja preguiça e todas essas manifestações ou ramificações disso eliminar tudo isso é o que chamamos do primeiro fator de revolução da consciência que é justamente o morrer a morte desses aspectos negativos dessa escuridão que carregamos dentro de nós que é também como é simbolizado esses aspectos psicológicos e vem o segundo fator que é o que chamamos de nascer e esse nascer não é o nascimento físico porque isso todos já passamos todos já estamos aqui todos já nascemos fisicamente e por isso que também há uma passagem bíblica onde Nicodemus pergunta a Jesus o que ele estava a fazer ele diz é necessário nascer ele diz não mas eu já nasci não posso voltar ao ventre de minha mãe e Jesus diz não é necessário nascer de novo o que nasce da carne carne é e o que nasce do espírito o espírito é ou seja o segundo nascimento o nascimento espiritual o nascimento do espírito é esse trabalho que comentávamos que se faz através da transformação contínua de todas as energias que carregamos dentro de nós é um processo de sutilização de transmutação dessas forças todas que percorrem todos os nossos canais e vórtices internos utilizar as nossas energias é podemos dizer de forma sintetizada o que simboliza o que significa esse segundo fator o nascimento nascimento espiritual e o terceiro o sacrifício pela humanidade esse sacrifício pela humanidade também é algo muito especial muito bonito muito mágico e é algo que enobrece a nossa alma nos dá méritos para crescer para nos autoconhecer para crescermos espiritualmente que é ajudar os demais já que a palavra sacrifício ela na verdade vem de é uma palavra que vem de sacro ofício ou ofício sagrado então é um ofício sagrado servir aos demais então sacrifício pela humanidade é ajudar as pessoas de todas as formas que nos que nos seja possível ajudar então muitos associam isso a caridade é uma das formas mas existem muitas outras formas de servir podemos ajudar as pessoas dando bons conselhos podemos ajudar as pessoas sendo bons amigos podemos ajudar aos demais lembrando que ajudar a humanidade a humanidade está em todas as partes inclusive dentro da nossa mesma casa então sendo um bom pai sendo uma boa mãe e quando digo ser um bom pai ser uma boa mãe não é só aquele que ensina com a palavra mas se não aquele que ensina com exemplo são formas de servirmos ao próximo então devemos servir e ajudar a todos que estão a nossa volta seja em casa seja fora de casa seja no trabalho seja na comunidade em que vivemos enfim há muitas formas de servir e servir aos demais é uma das formas de ganharmos méritos ganharmos méritos para conhecermos cada vez mais é uma forma de termos méritos para nos auto descobrirmos é uma forma para termos méritos para iluminar essas áreas do nosso podemos dizer do nosso mundo interior que talvez se encontram em trevas e iluminar o nosso entendimento porque muitas vezes não compreendemos certas coisas da vida e às vezes nos falta méritos para compreender essas coisas e quanto mais servimos quanto mais dermos quanto mais nos doamos para o próximo mais méritos temos para avançar para crescer e para nos desenvolver espiritualmente então morrer nascer e sacrifício pela humanidade é a síntese do conhecimento gnóstico é a síntese dessa dessa cultura maravilhosa que visa o despertar e esse autodescobrimento de cada um que a pratica e um grande ensinamento desse grande mestre desse grande sábio Jesus em vos amar uns aos outros demonstrarei que sois meus discípulos então esse foi um dos grandes ensinamentos que ele deixou o amor e para amar há que saber perdoar porque é muito fácil amar quem nos trata bem difícil é amar aqueles que não gostam de nós ou aqueles que nos incomodam aqueles que às vezes nos causam ou nos torna difícil a nossa vida e quando ele falava em amar ele falava em amar a todos porque foi isso que ele fez foi isso que ele demonstrou em seu comportamento em suas atitudes em sua passagem aqui por esse mundo é e foi uma ele deixou uma grande cátedra sobre o amor e sobre o perdão então se exercermos cada vez mais isso em nossas vidas obviamente estaremos caminhando para esse nascimento para esse para esse grande natal interior que devemos buscar todos os dias de nossas vidas e não somente no dia 25 de dezembro então que seja esse dia 25 de dezembro esse natal um natal podemos dizer íntimo um natal de uma celebração dessas festas que se movem em nosso interior sempre em que sentimos a presença de Deus em nossas seja em uma meditação seja em uma oração seja nesses momentos em que nos integramos com a natureza com a nossa família com as pessoas mais próximas a nós então que seja esse natal um marco na vida de todos nós e desejamos todos nós aqui da equipe da Gnosis Brasil que estamos aí com vocês hoje desejamos no fundo de nossos corações um excelente natal uma uma celebração de tipo superior uma celebração mágica interna transcendental que seja um dia em que não somente celebramos essa força que está na natureza e que sempre foi cultuada mas também essa força que se move dentro de nós como uma semente e que ela quer crescer e ela quer se expandir e ela quer avançar então encerramos aqui a nossa conferência a nossa live antes de abrirmos aqui para as perguntas gostaria de comentar que a que a próxima transmissão online será no dia 21 de janeiro aqui na nossa página às 20 horas com o tema Gnosis escola de mistérios então será um tema muito interessante onde vamos falar desse conhecimento transcendental e dessa escola de mistérios que é a escola agnóstica então estão aí todos convidados compartilhem isso aí em suas redes sociais e sejam sempre todos muito bem vindos aqui a nossa página e aqueles também que quiserem ou melhor recomendamos que aqueles que gostaram do que foi visto nesses últimos encontros do conteúdo que tem nossa que é sempre postado aqui em nossas em todas as nossas redes que estamos presentes que também procurem que procurem agnose em suas localidades também estudar lá em nossas em nossos centros é algo muito é muito podemos dizer é muito motivador também estudar não somente de uma forma autodidata que também é importante mas também estudar em nossos centros de estudos aí compartilhando com outros estudantes com instrutores tirando suas dúvidas também é uma forma de avançarmos com passos mais firmes dentro desse conhecimento gnóstico bom então vamos abrir aqui para perguntas temos temos aqui algumas 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 dúvidas algumas perguntas vamos começar pela primeira então a pergunta de João Araújo assistir uma entrevista onde um entrevistado como é que assistiu uma entrevista onde um grande teólogo fala sobre a existência ou não de Jesus homem afinal o Jesus homem existiu ou não e que diferença isso faz então então a primeira então se ele existiu ou não né então ele existiu ele foi um grande sábio que de fato esteve entre nós deu deixou aí os seus ensinamentos sua marca através do seu comportamento através de tudo o que já sabemos da parte histórica de sua vida e se faz diferença ou não acreditamos que sim faz diferença porque se ele de fato não tivesse estado fisicamente entre nós e dificilmente ou é bem ou talvez seja bem improvável que ele tenha o seu conhecimento o conhecimento crístico né cristão ele não teria se expandido de uma forma tão ampla se se tivesse sido apenas uma lenda então acreditamos sim que que o fato dele ter existido né ter estado entre nós fez né faz ou fez uma grande diferença né uma outra outra pergunta é seria correto afirmar que considerando que este momento que temos a celebração do solstício de inverno no hemisfério norte como acabou de ser dito estamos no hemisfério sul existiria aí um certo descompasso isto é estamos no hemisfério sul sendo assim nosso real momento com sol é em junho do nosso solstício de inverno então excelente pergunta do do Rogério excelente pergunta do Rogério e e é óbvio que esse mesmo solstício quando acontece no hemisfério no hemisfério sul é óbvio que essa que esse mesmo mistério da natureza ele ele acontece né ele acontece em todo planeta e e é óbvio que que esse mistério ocorre ocorre também no hemisfério sul né no polo contrário mas é importante nós nos darmos conta que é o simbolismo por trás né o simbolismo por trás dessa desse momento em que está que está ocorrendo na natureza ele ele é podemos dizer uma das coisas mais importantes que existem nesse processo porque de nada adianta estarmos conectados com 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 o processo né estarmos celebrando externamente uma festividade se ela não estiver ocorrendo em nosso coração se esse natal não estiver se reproduzindo em nós através do que falamos né através do nosso diário viver então respondendo acredito que não estamos não em descompasso porque algo que acontece em qualquer parte da natureza estamos conectados a isso essa mesma força independente do hemisfério que estejamos e sim repito né o que é mais importante é que esse natal interior ele aconteça e ele para ele acontecer também depende em que ponto né do globo estamos ou estivermos localizado ele acontece sempre e quando a pessoa se predispõe a viver esses preceitos esses princípios na sua vida de uma forma diária e de uma forma constante equilibrada e organizada outra pergunta do cristiano Pereira é possível dizer qual a data de nascimento de Jesus eu acredito que seria sobre a influência de leão do logos michael estaria certo bom na verdade existem muitas teorias sobre o dia de fato em que esse grande ser perdão de fato nasceu fisicamente falando mas não existe né que nós tenhamos informação é uma data ou uma ou um dado preciso né o que o que se tem certo né inclusive há registros né da na história da da igreja católica que no período entre o quarto e o quinto século depois de Cristo é há algumas epístolas epístolas algumas alguns textos né que já foram que existem e que estão que estão publicados inclusive na internet sobre autoridades né católicas questionando né qual questionando que o melhor dia pro seu nascimento seria o 25 já que não se sabia de fato o dia real né então e se colocou como dia 25 pelos motivos que já estudamos aqui no início da conferência né pela pela essa conexão com as culturas pagãs né com as festividades pagãs e como um processo de de facilitar a introdução do cristianismo né ao a a sociedade da época né e mais uma pergunta do Richardson então quer dizer que todos nós temos um Cristo dentro de nós e que podemos despertar ele e assim ser capaz de fazer coisas inimagináveis e até mesmo fazer nosso próprio mundo e assim ser um Deus então pergunta muito muito pertinente né do Richardson né agradecemos aí essa pergunta então respondendo sim essa seria em uma única palavra né respondendo o que Richardson perguntou né sim é possível né então porque esse é um dos chamados de todos os grandes mensageiros da humanidade ao homem que ele desperte dentro de si todas as suas potencialidades que estão hoje adormecidas inclusive há uma inscrição né no templo de no templo de Delfos na antiga Grécia que que diz lá homem conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses e essa é uma frase também que sintetiza o que todos os grandes mensageiros avataras todos os grandes sábios quiseram do ser humano é que ele desperte acorde e se transforme em um mas avivando a esse Deus interior e fazendo com que ele realmente cumpra e viva cumprindo assim o verdadeiro e real sentido de sua existência que é algo muito íntimo de cada um de nós então a Bruna pergunta como alcançar um equilíbrio entre o fator sacrifício pela humanidade e a verdade que fala dentro de nós como por exemplo aturar situações nas quais não nos sentimos confortáveis então isso é algo também uma pergunta bem bem interessante porque perdão encontrar esse ponto de equilíbrio entre servir aos demais e entre saber dizer não que é o que a Bruna está colocando ali ou seja até onde vai o sacrifício e até onde vai essa atitude que às vezes temos que ter para que as pessoas não abusem de nós então obviamente isso é algo que nós temos que com o tempo ir aprendendo a escutar essa voz interior que nós chamamos de intuição ou conhecemos como intuição que ela sempre será essa estrela guia de nossas ações de nosso diário viver porque à medida em que vamos aprendendo a ouvir o nosso coração a ouvir o nosso o que dentro de nós nos brota através disso que chamamos de intuição nós vamos saber até onde vamos e sabemos até onde até onde devemos parar porque muitas vezes de novo servir ou sacrificar-se pelo próximo não é dizer sim para tudo ou dizer sim para todos porque na verdade os grandes sábios todos eles não eram esses santos como chamamos né esses santos bobos né ou esses santos que todos essa pessoa que todos passam todos passam para trás todos esses grandes sábios eram homens assim de uma de uma intrepidez de uma de uma retidão de uma de uma força dentro de si muito grande e que e que sabiam né o que tinham que fazer sabiam até onde iam os seus atos de de serviço aos demais e sabiam quando tinham que ser duros ou ríspidos com alguém porque agir conscientemente não é ser bonzinho sempre agir conscientemente é fazer aquilo que o nosso coração manda isso é ser uma pessoa consciente uma pessoa desperta é sabermos seguir o nosso coração e sabemos e acredito que é improvável que todos aqui que estão conectados conosco já é já vivenciaram isso inúmeras vezes onde nosso coração nos diz algo e nós não fazemos e depois nos arrependemos e sempre que fazemos aquilo que sentimos que deveríamos fazer por mais duro que pareça lá na frente vemos que foi a melhor atitude foi a melhor saída foi aquilo que nós de verdade tínhamos que fazer num dado momento para finalizar então o Júnior perguntou aqui sobre a árvore da cabala e como funciona então falamos um pouco sobre a árvore da cabala sobre a relação dela com a árvore de natal mas realmente aqui não vamos ter tempo já que estamos acabando essa transmissão para falar mais detidamente sobre a árvore da cabala recomendamos o acesso ao nosso site ignosesbrasil.com lá na seção de artigos tem uma série de artigos falando sobre o estudo cabalístico e também na nossa biblioteca virtual tem vários livros de cabala inclusive um bom livro deixado por Samuel Alveor é o livro Tarot e Cabala um livro muito bom que fala de maneira bem detalhada sobre este tema então as cores uma outra pergunta que houve aqui sobre uma outra pergunta que houve aqui sobre deixa eu ver aqui acessar foi sobre porque as cores vermelho e branco então essas cores o branco tem uma relação com a paz com a pureza e o vermelho tem uma relação com a revolução com essa rebeldia que devemos ter então o vermelho simboliza isso que não temos que ser puros devemos ser equilibrados devemos desenvolver essa pureza interior mas para conseguirmos isso teremos que mover podemos ver mundos mover montanhas dentro de nós porque por isso se fala assim revolução da consciência não basta pequenas transformações temos que provocar uma grande revolução interior para atingirmos essa sabedoria que carregamos dentro de nós e a última pergunta da Manuela a árvore da vida no conhecimento cabalístico representa a nossa evolução espiritual através do despertar da consciência então nossa casa é o nosso corpo físico astral espiritual em transmutação para o ouro do ser a iluminação não é? qual a importância da Kundalini nesse processo e qual a sua simbologia no Natal? uma excelente pergunta para finalizar o nosso estudo a Kundalini é uma força que está presente essa força está em nosso chakra base que fica na base da nossa que fica em nossa fisicamente na região do nosso cócci então aí está essa força que na cultura hindu é chamada de Kundalini ou também chamada de serpente Kundalini simbolizada por uma serpente e essa força é que vai despertando e vai subindo aí por essa torre de fogo que falávamos por essa Belém e essa força que tem uma íntima relação com esse nascimento espiritual com esse crescimento espiritual e obviamente a Kundalini ou estudar os mistérios da Kundalini estamos também estudando de uma outra forma de um outro prisma e através aí usando um pouco a simbologia hindu estamos estudando essa mesma esse mesmo natal interior que nada mais é do que como citava aqui a Manuela um processo de iluminação de crescimento espiritual então finalizando então obviamente é uma das formas de estudar esse mesmo a simbologia porém como disse de uma outra forma de um outro prisma mas estudando mesmo já que na verdade essa cultura que está simbolizada nesse esoterismo crístico na verdade é o mesmo que foi estudado em todas as antigas culturas anteriores ao cristianismo posteriores ao cristianismo sempre esteve presente esse mistério do despertar da consciência sempre isso esteve presente em todas as grandes religiões em todas as grandes culturas sempre esteve contido esse mistério do autoconhecimento do despertar da consciência desse despertar desses valores e princípios espirituais que carregamos em nosso interior então encerramos aqui a nossa transmissão enviamos um grande abraço desejamos a todos que estiveram conosco um excelente natal um natal especial no coração de cada um de vocês um natal especial para todas as suas famílias que seja esse dia um dia que ajude que seja um impulso a mais para esse processo do despertar da consciência então mais uma vez obrigado de nossa equipe aqui da Gnosis Brasil desejamos a todos uma excelente noite uma excelente ceia de natal uma noite maravilhosa e fica aí mais uma vez o convite para nossa próxima transmissão que vai ser no dia 21 de janeiro às 20 horas com o tema Gnosis escola de mistérios então nos vemos até mais um grande abraço e uma boa noite e um feliz natal a todos e um grande abraço